Ele chegou aqui, vou já puxar a orelha dele, vou já puxar a orelha dele. Gente, Ramon chegou aqui, vocês viram que eu falei, dentro do começo do programa, que ele ia estar chegando, ele chegou, gente. Nosso querido Ramon, levanta, deixa eu te dar um abraço. Ó, vou puxar tua orelha. Gente, vocês já conhecem Ramon das redes sociais e aqui do programa também, que ele já esteve aqui no nosso programa, brilhantando o nosso programa, trazendo oportunidade, eu falo de oportunidade, Ramon, porque as redes sociais hoje em dia são uma oportunidade para muitas pessoas, né? E tem muita gente começando, o Ramon já está nesse meio, quanto tempo, Ramon, quantos anos? Uns seis anos já. Uns seis anos, né? E deu um boom aí, fazendo coberturas de grandes eventos. E ele, gente, dentro de toda essa expertise que ele tem, se unindo a outros grandes nomes também do mundo social, de rede social, de internet, vai trazer para a Teresina, na verdade o primeiro já foi um sucesso, Criando Todo Dia, né? E ele vai trazer novamente, a gente vai receber Ramon e outros grandes nomes aqui, dia 16 e 17 de março, a segunda edição do Criando Todo Dia. E vai acontecer assim uma série de palestras, profissionais do meio, né? Profissionais motivacionais, porque tem gente que sabe, mas não tem aquela motivação, né? Tem gente que tem aquela criatividade, mas não tem aquele... Aquela coragem. Coragem. Então é um mix, né, Ramon? Com certeza, vai ser lindo. Que bom que você chegou. A gente ia lançar um desafio para ele aqui, porque Ramon é especialista em real time. Vamos falar o que... Mas eu já cheguei criando. Já chegou criando. Já faz a hora que eu estava te filmando ali. Tá bom, tá bom, então. Tá bom, eu vou perdoar. Ramon, você é especialista em real time. Explica para a gente como funciona, como foi que você trouxe isso para o mundo da rede social, na verdade, para o mundo real, né? É, é isso. O real time é um termo ainda, digamos assim, desconhecido por muita gente, né? O real time é tempo real. O tempo real. Você pode colocar o conteúdo em tempo real com qualidade e com rapidez. E isso é muito difícil hoje você encontrar um creator, um criador de conteúdo, alguém que trabalha com marketing, que faça um conteúdo em tempo real e entregue algo assim de qualidade. Porque antigamente você gravava, ficava dois, três dias para poder publicar, né? E esse mercado, ele tende a ficar cada vez mais para trás. Para trás, né? Olha aí, gente. Presta atenção. Então, hoje o criador de conteúdo, seja o filmmaker, seja o cara que trabalha com mobile, eu tenho dois celulares aqui. Olha, gente, dois celulares. É. O cara que trabalha com mobile, com celular, trabalha com câmera fotográfica, com câmera profissional. Todos esses profissionais vão ter que migrar para o universo do real time. Então, eu me comporto como especialista de real time devido a minha experiência em todos os festivais no Brasil. Estava agora no A1B em São Paulo, que é bem acelerado o ritmo. Só que o fato de ser acelerado, você tem que entregar em tempo real e com qualidade. Entendi. Porque você está conectando histórias, você está conectando o público com a marca. E faz a pessoa querer estar lá, né? Exato. É isso. A gente quer estar lá e por isso que a gente está lá acompanhando. Eu sempre brinco que o real time, ele é para gerar o FOMO, que é o Fear of Music Out. Aquela sensação de que, nossa, por que que eu não fui? Isso mesmo. Eu deveria estar lá. Nossa, eu queria ter vivido essa cena. Então, assim, é muito de contar uma história, né? Que o, digamos, o criador de conteúdo mobile também é chamado de Story Make, que é o contador de história. Contador de história. Então, como ele vai contar essa história? Como é que ele vai contar a narrativa para ser envolvente, Magneto? E, ó, gente, para você não ficar com essa vontade que, droga, eu queria estar lá no Criando Todo Dia, porque a gente vai ter uma cobertura top, né, amor? Vai, a gente está com a equipe vindo de Fortaleza, tem a equipe de Teresina, tem uma equipe de São Paulo, tudo para fazer uma maior cobertura desse evento, porque tem muitas marcas dentro, tem vários profissionais, vários parceiros. Então, assim, vai ser uma cobertura bem completa mesmo. E os próprios participantes, olha que incrível, os próprios participantes que estão pagando para estar no evento estão contratando pessoas dentro do evento para se filmar. É um evento que todo mundo vai lá para criar conteúdo. Achei tudo. Não, é engraçado. E o networking que você gera dentro, né? É o que eu mais falo, networking. Inclusive, tem um happy hour no final, com esse bebe liberado. Então, assim, é um ambiente realmente propício para você. gerar conexão tanto com o empresário, conexão com outros criadores de conteúdo. Para você ter noção, no último Criando Todo Dia, saiu várias pessoas contratadas. Deixa eu te perguntar, no primeiro Criando Todo Dia, foi só um dia? Foi só um dia. E olha só. E foi só comigo. Foi só com você. Praticamente o dia todo. Era um treinamento de 8 da manhã, 8 da noite. E aí eu entendi que a marca era muito forte. E a necessidade de outras pessoas. E aí foi que durante o ano todo, eu construí muitas relações, indo para eventos de marketing, eu trouxe toda a galera que eu via em eventos foras, RD, Summit, Fire Festival, que são eventos que acontecem em BH, São Paulo. Eu chamei essa galera. Vamos para o Piauí. Vocês precisam levar isso para o Piauí também. Junto comigo. Ai, que tudo, gente. E aí, pela primeira vez, está vindo Vinícius Gambetta, primeira vez em Teresina, Vicky Gaibá, que é uma mina que está estouradíssima, que faz conteúdo com o celular, várias trends, ela é estourada. Os wheels dela é 1 milhão, 2 milhões. Caramba, já estou querendo. Trabalha com o Multishow, trabalha com o Globo, enfim, cobrindo vários artistas. Tem a Nath Fassina, que trabalha com o Brand Storytelling. Tem o Ramon Campos, que é aqui do lado de Fortaleza, que também tem um renome nacional. Tem eu com a parte do Real Time Content. Tem painéis de marketing fluência. Está vindo uma menina, que é a Thaís Sato, que cuida, por exemplo, da carreira da Boca Rosa. E de vários outros influencers, que ela acompanha essa parte de estruturação de carreira de negócio de creator. Gente, então são nomes que realmente a gente pode se espelhar, né? Para trazer algo assim, mas para perto da gente, né? Isso, e entender como funciona. Porque, para você ter noção, eu venho falando isso nas redes sociais. O Piauí, no estudo do mapeamento da Create Economy, feito pela UPIX, que é o único departamento no Brasil que faz o estudo do mapeamento da economia dos criadores de conteúdo. Saber nem que tinha. Tinha. Tem. 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 É o Instituto de Pesquisa focado para estudar como é que está a economia dos criadores no Brasil. E aí, diante dessa realidade, eu tenho 49% dos criadores de conteúdo, dos creators, presentes no São Paulo. E somente, somente, 3% no Ceará. E eu pergunto para você, quantos, quanta em porcentagem tem no Piauí? Nossa, acho que menos de 1%. 0%. 0%, né? Olha só. Não apareceu nem no mapeamento. E isso me deixou indignado, quando eu estava fazendo criando todo dia, eu falei, cara, então o criador do dia, ele faz muito sentido estar nascendo no Piauí, porque a gente precisa, aqui tem muita gente massa. Eu sou daqui. Muita gente massa. É verdade. Entendeu? Só que assim, o que acontece? A galera... O pessoal pensa que você é de São Paulo. Pensa que ele é de fora. A cabeça, o mindset, muda. Então assim, as pessoas precisam entender que ser creator é ser profissional. E aqui muitos, e se eu pegar essa estatística, 39% das pessoas que trabalham com criação de conteúdo, eles fazem isso como frila, não é como profissão. o Criando Todo Dia, mesmo para quem ainda não tem nenhuma experiência, e vai lá para conseguir trazer alguma bagagem para começar do zero. Consegue? Stefania, Criando Todo Dia é para todo mundo. Nós todos, nós aqui, todo mundo somos criadores de conteúdo. Você quando faz um e-mail, você quando faz um recadinho para sua namorada na geladeira, quando você faz uma mensagem para mandar para alguém, tudo isso a gente está criando. Então todos nós somos criadores de conteúdo. a questão do Criando Todo Dia é para despertar para um skills, uma habilidade de futuro. Todo mundo vai precisar de criação de conteúdo. Hoje, um médico, na hora que termina a faculdade, ele quer entender sobre o marketing digital porque ele quer montar a clínica dele e tudo mais. Uma nutricionista que quer atender... Nossa empreendedora hoje aqui. Com certeza. É a principal forma, né? De divulgar o trabalho. Olha só. O trabalho é na internet. Então todo mundo precisa. Não adianta você se colocar ah, eu não sou criador de conteúdo. Veio essa pergunta ontem na rede social. Eu não sou criador de conteúdo. Cara, você é criador de conteúdo. Tu já está aqui, tu já é. Se você tem uma marca, sua marca está criada, está colocada no mundo. Então você precisa entender. Não é a pessoa que você está contratando. Você precisa entender para saber as pessoas para colocar a sua marca na mão para estar criando. Gente, eu preciso fazer. Está aí. Eu quero ser criador de conteúdo, da mão. Vamos, vamos viver. E vai ser uma experiência muito legal. Vamos convidar o pessoal de casa? Vamos, vamos convidar. Vamos convidar o pessoal de casa. Olha para qual câmera aqui? Olha para essa daqui. Vai lá. Esse meu querido amigo Ramon, gente, vai lá. Está trazendo toda a experiência que você precisa para você dar start aí na sua carreira. Gente, seguinte. Dias 16 e 17 de março, criando todo dia. O maior evento de criação de conteúdo do Nordeste e é de fato o maior evento porque não tem outro formato desse em outro lugar do Nordeste. Então eu te espero para viver essa imersão com mais de sete profissionais nacionais além de mim, fazendo você ter vários insights para a sua carreira e transformar a sua criatividade em negócio. Começar o ano já com um bom negócio, né, Ramon? Com certeza. A gente se encontra lá? Se encontra. A gente se encontra lá. Gente, um beijo, meus amores. Até amanhã. Um beijo, minha querida. Obrigada. Bora comer, boa. Eu me agradeço. Tchau. 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 Tchau.